Olá, meu nome é Jéssica, eu sou missionária da CRU Brasil, a Cruzada Estudante Proficional para Cristo e eu estive agora há pouco numa reunião de oração pelo Zoom com missionários da CRU em todo o mundo e nós estávamos orando pela Ucrânia e nós tivemos a oportunidade de ter missionários da Ucrânia participando dessa reunião conosco e compartilhando a situação presente do país. Eu vi missionários, eu vi nos olhos deles o trauma da guerra, pupilas dilatadas, olhos como se estivessem ligados numa necessidade de vigilância constante e o que eles compartilharam foi do medo e da destruição e já das perdas que estão acontecendo, das mortes mesmo que estão acontecendo no país e eles compartilharam algo muito pontual e muito importante que é o que eu vim compartilhar com você agora. Eles disseram que os bombardeios russos estão acontecendo no horário das 2 às 4 da madrugada, às 2 às 4 da manhã, no horário de Kiev, no horário da Ucrânia. Isso são 9 às 11 da noite no Brasil. Você pode ver no seu celular, horário mundial e ajustar, mas eles pediram com muita intensidade que nós estivéssemos orando nesse horário das 2 às 4 da manhã na Ucrânia. Então, compartilhem esse pedido, porque os bombardeios acontecem exatamente nesse horário, que é quando os civis estão dormindo, quando os soldados precisam se refazer do dia de lutas, mas o pedido também se desdobra para o fim da guerra. O Salmo 46 diz que Deus é o Deus que quebra o arco e acaba com a guerra até os confins da terra. E esse é o nosso Deus e essa tem sido a minha oração e eu quero te convidar a orar essa palavra de Deus, mais do que nossas palavras, a palavra de Deus é poderosa para agir. E Deus diz no Salmo 46, versículo 9, que Ele põe termo à guerra, Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou o Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos orar por cada ucraniano e por cada russo também, porque nossa batalha, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e poderes nas regiões celestiais, os principados e poderes do mal. E o que eles querem é destruir vidas humanas. Então vamos orar contra o que está por trás de tudo isso. E Deus vai te guiar para você orar do seu jeito, com as suas palavras, com os versículos que Ele te der. Mas vamos orar. Mobilize mais pessoas, envie esse áudio, envie informações seguras, porque há muitas informações distorcidas. Os missionários ucranianos falaram disso. Eles disseram que não há ucranianos apoiando essa invasão, porque os ucranianos estão morrendo, os bombardeios estão atingindo pontes que estão ilhando as cidades, as pessoas não têm como sair da cidade, porque as pontes foram destruídas, não há ônibus para tirar as pessoas da cidade pelas estradas, e quem consegue viajar de carro passa horas. O missionário disse que passou 14 horas viajando durante a noite para chegar em uma cidade mais distante e mais segura. Mas é nosso tempo de orar. É nosso tempo de orar por eles. Então vamos nos unir como igreja brasileira. Vamos mandar esse áudio, compartilhar informações seguras e abençoar nossos irmãos. Das 2 às 4 da manhã na Ucrânia, que são das 9 às 11 do Brasil. Deus abençoe.